e o poder cada cima da escola tá aqui cara tá dando aqui já o objetivo vai chegar na casa de maneira da direita vem comigo rapaziada tranquilo não tomar da ponta me pode ter que não é prontadelo se a gente chega aqui o jogo é nosso tá quem tiver mina de cara aqui já tá Puxim também tá na nossa direita. Toma cuidado. Matei um solo. Mais um comigo. Duas vozes nele. Tentei. Mais um telhão em cima. Boa. Mais um comigo em cima. É eu e você. Maquei na ilha e 150 nele. Pulou, pulou, pulou. Relaxa, ele vai tomar da ponte. Morreu, morreu, morreu. Joga pra dentro, joga pra dentro. Não sai da casa. Bota a mina na porta aí, Steve. Eu preciso ver que ponte vai só, vou botar. Quem tiver mina Bota, rapaziada. Aqui não vale a primavera. Vou botar muita mina embaixo. Vai, vai. Vou derrubar os caras da ponte agora aqui. E como é que é o da escola agora? Eu tenho mina uma rola. Aqui os caras da ponte, e ele faz ponte pra gente, pra quem vem da escola. E a escola ainda tá safe. Só administrar. Eu tô com uma granada, Jack. Deixa eu ver. Tô com um pack aí. Acabou do bacana na ponte. Tô com 5 gelo. Tô com 10. Tô com 0. Vou já pegar também. Ó o cara na casa da nossa ponte aqui também, velho. Já vi. Tô com 15. Grapa um gelo aí, pessoal. Tô com 0. Grapei aqui. Valeu. Valeu, valeu. 61 ali embaixo, velho. Nessa casa aqui, ó. Beleza. Pode diminuir, pode diminuir. Que parte. Vem na ponte do outro lado. Tem um time de uma RK. Vai chegando na boa. O Pipito aí também, torcedor de uma RK. Chega no nosso chat pra fazer a boa. E olha só pra que o Teus agora de tanto manda bala. Agora quem toma é ele. Vai sobrando pra que o Sixy... Sixy tá aí na terenha pra você. O Sanjin vai pulando agora em cima de uma ponte. Vai conseguir salvar o companheiro. Colocou aquele gelo à frente. Relaxa, eles tão tomando pressão. Nem se preocupa. Só administra. Fiche no 60. A pilastra da ponta. Eu roubei. Tem mais outro, Strike. Vai que é brandilho. Finalizando, finalizando. Boa, quebrou. Fique nossa, tá? Sem marolar. Pera na escola que tem a lojinha que tá trocando. Nice, nice, nice. Nessa casa tem dois caras, tá? Tem um cara, na verdade. Essa da nossa frente. Beleza, Fiche. Fiche. É... Ted, eu vou... Deixa essa Fiche dando bala lá. Eu e você e Strike toca aqui, tá? Na escola. Ó, a escola vai avançar. Pega a visão, velho. Relaxa, relaxa. Relaxa. E me escuta, me escuta. Relaxa. Se a escola avançar, velho. Só tranca aqui e espera os caras que tá de lança, Ted. Aí, eu tenho lança e granada pra caralho. Mega, mega. A gente só tapa aqui e deixa pra jogar depois, velho. Eu fiz muita mina embaixo. Tô avançando. 52 cola aqui no mercado. Acabou do varando com nós. Caiu aqui embaixo já, tá? Na varanda. 150 no mercado. Acabou fazendo fogueira. Só joga daqui. DT1, DT1 aqui embaixo. Boa, quebrou. DT2, DT2. Boa, tô com vocês. DT2, abalhão. Tá trancado no gelo, rapaz. Tem mina, tem mina. Mas tem mais, tem mais, tem mais. São dois, tá? Eles estão onde eu marquei, são dois. Strike. Strike. Pula por fora aqui comigo, irmão. Por fora pela janela, vem. Para, para. A gente, ó. Pula por dentro aqui. Pula por dentro aqui. Pula por dentro. Cuidado. Patei. Boa. Direto. E vai deitando agora ao solo. Agora vai ter que tomar cuidado com a safe. Levanta, vai correndo. Mas se foi encontrado, vai ser tiro. Tem jogador do lado direito. Não viu. Não quis a finalização. Encosta na ponta da casa agora para tentar fazer a boa. Enquanto aqui o time de uma RK vem posicionado desde o começo. Estão tentando ali guardar o posicionamento. Vai chegando para cima. O jogador já tensouro contra pé. Vai de um lado. Vai do outro. Ele vem na movimentação. A RK permanece. Já fazem dez abates. Tem um draquinho aqui embaixo da casa ainda. Luskin, vai estourar a trocação no 15, tá? Onde eu marquei. Vai estourar a trocação agora lá. A bala nele. A bala nele. Tá indo pra mim. Matei, matei. Ó, tá estourando a trocação aqui na nossa frente já, tá? Jogou marcado. Suporte dos caras. Joga ali nessa casa. Joga ali nessa casa. Bora, bora, bora. Joga lá, joga lá. Dropei meu pé. Tira a dificuldade de ninguém. Escuta, me escuta. Não ruxa, não ruxa. Não abre pra lá aqui. Tem um na esquerda também. Tá, vai ter uma costa. Toma cuidado. Aqui, tá aqui, velho. Ah, ele pulou aqui, velho. Vou tirar a porta, velho. Pode ser que tô com você, irmão. Calma, tô jogando. Dois no pau nele. Tô com você, Luskin. Farou do CR, tá? Pega pra fora. É dois, é dois, é dois. Os quatro chegando aqui agora com a gente. Oitenta e um. Oitenta e dois. Boa. Só tem um do traquinho. Tem gelo, Stike? Faz gelo na puta. Não, não tem gelo. Amassou, irmão. Fecha. Sai pra jogar com mais. Queira tem. Seis quenta no marcado. Fecha o peito, fecha o peito. Carrobei. Caldo de vez aí, caldo de vez. Cabo. Só um, rapaziada. Só um minuto. É o último ali. Boa. Seis gelo. Carapadão. Fora nele, velho. Seis quenta. Oitenta, na verdade. Oitenta. Boa. Caraca. 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 Vamos pegar a Visu porque é o Luz King. Mas já foi levantado. Vem sobrando aquele top 3 agora pra contar a história. Vamos ver o que a tropinha vai fazer. Tá aí pra vocês na tela, na Visões Aérea. Vamos vendo por aqui os jogadores o que eles estão aprontando. Tem o jogador Liu. Tá ali. Vai sobrando agora a RK. Pode fechar esse buiazão maravilhoso. Primeiro buia em Nova Terra. Tô indo pra cima de Liu. Liu já tomou a primeira. Vai ficando na boa. Vem naquela tranquilidade. Meu Deus do céu. RK. Faz o seu buiazão. Põe na conta da RK Esporte. Predominantes. Magnífico. Foram pra cima. Atacaram o aço. E carimbaço nessa primeira partida eletrizante. Vem jogar no burubi comigo com a terra que tem algum. Vamos segurar esses caras aqui. Ele vai cair nessas casinhas um aí. Eu marquei. Na esquerda. É só um solo aí na direita. Também 150. Suporte. Na direita também tem fingido. Tô vendo. Tem um solo na direita viada. Pode pro direita então. Joguei pra parte de trás. Suporte tava onde? Pra ver a deles. Na esquerda. Cai agora. Vem comigo. Tem o mercado. Não abre direito. Tem cara. É time diferente. Vamos pegar esse marcado rapaziada. Tá sozinho. Tá sozinho agora. Cai atrás do gelo. Cai atrás do gelo. Tô meio dos dois lados. Vem vem. Pra qual lado que o nosso estroi? Fica comigo que o estroi. Ok. Tem pouco. Tá do nosso cinto não. Calma. Não abre. Senão tu vai tomar do outro. Muita merda aí. Muita merda aí. Vem cair. Finaliza kill. Tem vontade daquele personagem. Que atravessa a gila. Cuidado. Tranquilo. Vai estragar. Sem gelo. Sem gelo não. Tem ou não. Caixa pra cá. Tranquilo. Tranquilo. É só o suporte ali ou tem mais? Não. É dois times diferentes irmão. Tranquilo. Dois times diferentes. Eu sei. Tem outro cara por ali ó. É. Boa pra cá. Vou pra cá. Eu sou. Eu tô muito fofo. Tranquilo. A carga extra. Tá de carga extra. Já vi. É você e eles? Tranquilo. Tem outro na esquerda. E os outros três? Eu preciso da 4x3 aí provavelmente. Boa. Extra mesmo cara de lança? Aham. É o mesmo time. Não sei. 40 aqui com. Tem mais até. Me costa. Opa. Tem cara na lojinha também. Tá. Tem cara na lojinha também. Tá. Tem cara no W velho. Tranquilo. 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 Já tô aqui. Tem cara no W e na lojinha né. Tá. Tomei drone. Tô vendo velho. 75 esse cara. Marquei. Tem um cara ali. Uhum. Não tira esse marcado. Viado. Tem drone velho. Que porra é essa? Tá na pista pessoal. Tá descendo aqui na abertão. Nas suas costas velho. Descendo. Descendo na árvore. Cabe o gelo velho. Descendo em modo. Vai descendo em modo. Vai descendo em modo aí. 90. Tô agendo tudo. Tem visão minha vocês? Não. Tava vendo vocês já. Relaxa. Assustei ele com a personagem. Correu. Eu tô sem habilidade. Tudo é a causa verde. Fico aí velho. Fica lá de comigo aqui pessoal. Eu não comodou aqui. O gelo pra ele agora não. Eu não sei onde que tá o suporte tá? Vou fazer a granada em seguida esse. Tá no morro. No morro. Tras de mim dois caras. Dois caras. Cara que o sombra da sua casa. Ó já entrou na casa. Já entrou na casa. Vamo já. Tras de mim. Tras de mim. Tras de mim. Vai entrar no. Vai entrar no. Cidelo. Bagoão. Entendi. Tem mais um. Tem mais um. Trancou. Trancou e clica. 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 Não posso abrir na conta do morro. Tá no mesmo squad. Na casa e outro time, claro. Aham. Tá. Vai pegar a luta já já aqui. Tem um cara morto eu acho que... Aqui atrás. Boa! Entra agora! E aí Tá querendo fazer abrir para tomar dos quadros do sul É eles do mesmo time do sul Nossa, era dois, estamos vendo P9, última queda é esse aqui Qualquer coisa joga direito do galpão que eu tenho visão Enquanto no marcado Traquinho Tem dois traquinhos Dois Deitei um Não abre para direto, não abre para direto Deitei dois Boa É o último, vai querer correr Corre não, estou cravado nele Deixe eu correr não 60, derrubei Não é o último, caiu de vez não Bate um pet aqui em cima Não, bato não, bato não, só procuro Tem cara vindo e sentindo quase quebrada aqui No muro já, colando no muro Calando de bocão Tira a habilidade dele Dois, dois, dois Derrubei o marcado Não dá, não dá, caiu cover Ele super relaxa, só joga Já estou vivo Vou jogar um draquinho Tract, o que é o tract, tract Tract, tem que jogar voltando Tract, tem que jogar voltando Boa Joga para casa, boa Estou passando na biblioteca Tem, tem, tem Tem, vou marcar a biblioteca A gente só precisa administrar É mais de um time Tem esse time da biblioteca Tem dois times trocando na negativa Caso ver Vai pegar todas as skills Caso ver, não marquei Está saindo Está indo para o celeiro Caso ver, tá? Pressiona, pressiona Colou o celeiro já Beleza Vai querer passar para a biblioteca agora Jogou negativa, está passando Eles vão jogar negativo Vou jogar na biblioteca não Tá Vamos jogar no celeiro Bata um pet aqui Bata um pet Não, o pet acabou Foi os três Ah, é três caras aqui Três caras aqui Tá, perdi a habilidade Bíblia até que eu tenho, tá? Tá, Mike Vamos jogar nesses caras Tem habilidade para tirar Ou não Ou não Tá, tá Me escuta Vem comigo agora Joga no celeiro Joga em cima da Na escola comigo Ah, não dá para ver Viado É, não dá Deixa eu ver Eles vão vovar também lá Marquei Vamos ver esse mercado aí Boa Só vai, Tero Faz um gelinho para nós aí Estou voando também Boa, boa, boa Foi, foi, foi Fogueirinha aqui Não deixa os caras vindo Os caras vindo Amor na direita Fui, vem aqui Tira o lado Mano na direita Vai com o lado da direita Vai com o lado da direita Isso é Fui, Fui Boa 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 Tem um, tem um Cuidado A minha da direita aí Casa do God Cuidado Vai com o lado do God vai ter que ter cega um bom bom só corre oi 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 oi